Bem, eu estou aqui com a Paloma, nossa conselheira tutelar, estou aqui entregando esse kit de proteção à Covid, um kit que foi doado pelo Ministério da Família, dos Direitos Humanos e através de uma solicitação do estimado deputado Charles Santos. Eu queria que então, em nome de todo o povo de Ouro Preto, do nosso conselho tutelar, agradecer ao deputado Charles Santos por essa doação, tão importante. A gente sabe que as medidas restritivas diminuíram, mas não acabaram, não terminou. A pandemia ainda continua, temos que continuar nos cuidando, sobretudo em ambientes fechados. O álcool em gel nós vamos ter que continuar usando ainda por muito tempo e também as máscaras. Então vai ser muito útil, tanto para as nossas conselheiras tutelares, quanto para os usuários do nosso conselho tutelar, tutelar, a doação dessas dezenas de unidades de álcool em gel e máscaras que foram doadas. Eu queria aqui também aproveitar a oportunidade para parabenizar todo o trabalho, viu Paloma, que vem sendo desempenhado com muita maestria, com muita responsabilidade, com muita luta, pelas meninas do nosso conselho tutelar aqui em Ouro Preto. Tem sido exemplo para uma região inteira, para muitos municípios do Brasil. A gente sabe que com a pandemia os casos de violência, sobretudo contra crianças e adolescentes, aumentaram muitos índices. Então o trabalho do conselho tutelar é de fundamental importância e vocês têm exercido essa função, essa missão com muito amor, com muito zelo, acolhimento e competência. Parabéns e muito obrigada em nome do povo de Ouro Preto. Regina, nós que agradecemos, né? Queremos também agradecer ao deputado Charles Santos pela doação. Esse kit beneficiará a equipe do conselho e também os usuários, que muitas das vezes não têm esse kit essencial para conter o convite. E queremos colocar à disposição da população o conselho tutelar para que aqueles que possam observar alguma violação de direito, o conselho está de portas abertas para receber toda a população. Vou deixar registrado o número do conselho, caso também queira fazer o contato via ligação. 3559-3207 5260-3207 5059-3207 afood 6059-3207 Treino 8559-3209 7059-3207 8059-3207 5559-3207 656- residente